Pois é, e hoje inclusive foi dia de visita dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, às instalações da base aérea de Anápolis, onde os brasileiros vão ficar, eles foram lá conferir se está tudo certo para a chegada então dos brasileiros em Anápolis. A gente vai saber mais detalhes sobre isso na reportagem de Daniel Ito. A base aérea de Anápolis, em Goiás, foi o local escolhido pelo governo federal para acolher os brasileiros trazidos de Wuhan na China. Ao todo, 58 pessoas vão ficar em quarentena neste local, sendo 34 repatriados e 24 integrantes da missão que foi ao país asiático. Aqui na base aérea de Anápolis, os brasileiros repatriados e as equipes da missão vão receber seis refeições diárias durante a quarentena. Além disso, eles vão ser submetidos a três avaliações médicas por dia e vão ter acompanhamento psicológico durante todo o período. Não há nada improvisado, não há um item que não tenha checklist completo, não há nada feito mais ou menos nessa operação. E o que mais a gente faz nessas situações é informar com qualidade. Entre os brasileiros que estão sendo trazidos de Wuhan, estão três diplomatas brasileiros e dois bebês. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes, tem uma família que vem com cinco pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família dois aposentos, dois quartos contíguos. Nós temos, por hora, duas mães vindo com filhos pequenos, na faixa de um ano, dois anos. Então, terá lá uma cama box para a mãe, um berço para a criança. A quarentena será realizada em uma área de 900 metros quadrados, que inclui os quartos equipados com televisão e internet, locais de lazer e refeições, além de uma área externa delimitada ao redor das instalações. Orgulho da capacidade do nosso pessoal, que fez parte do planejamento e da execução desse lugar e foi feito nos mínimos detalhes. A chegada da missão em Anápolis está prevista para o início da madrugada de domingo. Aqui em Anápolis, nós teremos a exata certeza de data e hora de chegada desses pacientes e, mercê de Deus, cumprida a quarentena, esses pacientes terão o regresso aos seus lares.